Música Boa tarde galera, beleza? Mais um vídeo aí, final de semana Aproveitando a família aqui Estamos fazendo aquele macarrãozinho de leve Oi minha gata aqui, nós estamos com talento aqui em casa E estamos aí Boa tarde a todos aí gente Bom, o canal também Ele fala do que? De culinária né Estamos fazendo aí ó Um macarrãozinho aí, certo? Com um molhinho aqui de boa Um molho aí Todo preparado aí com calabresa Pimentão, pimentinha Cebola, alho e tomate né Olha só a textura desse molho gente, olha Que coisa mais delícia ó Olha, certo? Esse é o nosso almoço de sábado aí Desejo a todos aí um bom almoço E um ótimo final de semana a todos hein Que Deus possa estar abençoando todos aí Não é não, Joey? É sim hein, fazer o que? O almoço está baixinho e bacana hein É nóis hein, igual é nóis é nós mesmo Aí E com isso aí a gente vai deixar um recadinho né Joey Se vocês gostou dessa peça culinária Desse macarrãozinho aí Se inscreva no canal Ativa o sininho né Para a notificação E Explode o botão de joia, certo? Valeu gente Puxa aqui Tchau Só que tá Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho